Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que tenho andado um bocadinho desaparecida, o último vlog que eu coloquei foi de São Tomé, de eu ter feito o voluntariado e nem antes nem depois voltei a fazer vídeos, mas a realidade é que ando um bocadinho desconectada do YouTube, digamos assim, e sinto que não há muito por onde crescer, digamos assim, tipo, quer dizer, existem coisas que eu posso crescer, mas mesmo que eu cresça eu não sinto que o canal cresce comigo, se é que eu me faço entender, mas de qualquer das formas há certos vídeos e certas coisas que eu quero continuar a trazer, mesmo que não de uma forma tão regular ou de fazer vídeos semanalmente. Há certos vídeos que eu não quero deixar de ter aqui no canal e um deles são as viagens, da mesma forma que eu fiz o voluntariado, eu não fiz um vlog nem nada disso, mas fiz um recap de tudo o que se passou lá e também, por exemplo, este vídeo que é What I got for Christmas, porque é um vídeo que basicamente faz com que toda a minha família que me dá presentes consiga vê-lo e consiga ver, mesmo que não seja eu a abri-los, consegue ver a satisfação com o que eu falo dos presentes que me dão a mim e do quão grata eu estou por isso. Este vídeo é meramente para que vocês vejam da mesma forma que eu, com curiosidade, também vejo, aqui uma carinha, também vejo os conteúdos das outras pessoas, o que é que elas receberam, por mera curiosidade, eu sei, eu também me comparo muitas vezes com o que é que os outros receberam e assim, aquilo que eu recebi, mas vamos tentar não fazer isso, porque não é esse o ponto, é meramente para vocês verem e para eu vos mostrar e também para que a família minha, meus amigos e tudo mais, consigam ver as coisas que eu recebi, porque eu também gosto de saber as coisas que os outros receberam, que acho que é gira esta coisa da partilha. Não se comparem, aquilo que vocês receberam é aquilo que vocês receberam, aquilo que eu recebi é aquilo que eu recebi, os contextos são diferentes, as pessoas deram-vos isso por algum motivo, a mim deram-me isto por algum motivo, não é para haver comparações, nem nada do género, é meramente para vocês verem, da mesma forma que eu adorava ver os vossos da mãe, portanto, vamos prosseguir para o vídeo. Então, este Natal foi o primeiro Natal que eu passei com o lado do meu namorado, da mesma forma que também passei com a minha família e por isso vou mostrar os presentes que eu recebi tanto dele, como dos familiares dele, que eu gostei muito. Ok, então, primeiro que tudo, temos esta manta aqui, que é da casa, portanto, deve ser do continente, vocês devem conseguir encontrá-la, se calhar ainda lá, e ela tem assim, luas e estrelas, é muito fofinha, é tipo polar, e as luas e estrelas brilham no escuro, e não é preciso ser muito escuro, porque eu já testei isso hoje, estava o dia tipo cinzento e elas acenderam em transporte, fizeram luz, portanto, eu gostei muito, toda a gente sabe que eu adoro luas e estrelas, portanto. Outra coisa que eu recebi foi este chocolatinho aqui, que é mega fofo, que é assim, um urso polar. Resumidamente, na casa do meu namorado existe a tradição do sapatinho, todos os dias, estou maluca da cabeça, quem me dera? Todos os natais, no dia 25, portanto, na manhã de 25, no dia em si de Natal, existe no sapatinho mais um presente, além dos que abriram na noite anterior, e o chocolatinho, portanto, aqui temos o belo do chocolatinho. Este ano, a avó do meu namorado, que é francesa, veio para Portugal passar connosco o Natal, e portanto, ela trouxe-me uma coisa que eu adoro, que é um creme de castanhas, e sim, nós também temos este em Portugal, mas não tem nada a ver com este aqui, que é francês, e não sei, é completamente diferente, o sabor é diferente, e eu simplesmente adoro, e ela trouxe para mim, e também trouxe outra coisa também, a tradição da família do meu namorado, que é oferecer sempre meias no Natal, e ela ofereceu-me estas, que têm o sol e a lua, e estrelinhas, que para quem me conhece, lá está, mais uma vez, da mesma forma como a Manta, tem muito significado para mim, porque eu adoro lua e estrelas, e portanto, eu adorei. Mais uma vez, os pais do meu namorado, tradição das meias, também me ofereceram umas meias, e estas meias, pelos vistos, foram compradas na Disney, que para quem segue aqui, viram um vídeo da Disney, sabe quando foi, pronto, já foi há uns bons meses atrás, e quando tinham comprado, sem eu saber, estas meias, que são a Manta Disney, como vocês conseguem ver aqui, do Stitch, eu adoro o Stitch, quem me conhece também sabe isso, e pronto, e as minhas meias deste ano, são do Stitch. Recebi do irmão do meu namorado, uma carteirinha do Stitch também, esta é da Pull&Bear, portanto, se calhar também ainda conseguem encontrar, se tiverem interessados ou assim, ela é super boa, porque eu consigo descompensar, mas é muito quinta. Deles também, recebi dois, um shampoo e um amaciador da ChaEco, ou como é que isto se pronuncia, que é uma marca sustentável, que produz então cosmética sólida. Eu fico muito feliz, porque eu adoro este tipo de coisas, são úteis, não são meramente presentes ilustrativos, são úteis, servem para alguma coisa, cheiram bem, e são sustentáveis, tudo fantástico. Para finalizar os presentes dos pais do Gwen, tenho aqui este kit, digamos assim, este conjunto de dois perfumes, que são da Zara, e eu não conheço o primeiro, que é o Orkid, mas conheço o Gardenia, que é dos meus chars favoritos, portanto, bem escolhido. E depois tínhamos todos este envelopozinho, o meu, obviamente, de Sofia, cada um tinha o seu nome. E, resumidamente, aqui dentro está um bilhete para o Circo do Soleil, que é agora no próximo dia 30. E, pronto, foi um presente familiar para todos nós irmos e nos divertirmos. Ok, já me ia esquecendo, mas também recebi isto, que vocês não vão perceber o que é, mas é um robe nos tons de roxo e violeta, porque o Gwen tinha um robe, eu não tinha um robe, e os meus sogros decidiram, ela deve ter um robe, e compraram-me um robe. Agora, passando para os presentes do Gwen, então, ele ofereceu-me, tenho aqui o saquinho, mas não serve nada, pronto, mas ele ofereceu-me um anel da Pandora, que eu já estou a usar, por isso é que o saco só serve para ilustrar-me. Mas, pronto, ele ofereceu-me um anel, que, mais uma vez, com uma lua! E, então, é este aqui, deixe-me ver se isto vai focar. Ok, então o anel é assim, é este. Este ele já me tinha oferecido no Natal, e agora ofereceu-me este aqui da Pandora, que é muito, muito lindinho. Ofereceu-me também esta mala aqui da Brownie, que é uma mala que eu queria, que é, assim, tipo este tom camel, com estas franjitas, super fofinhas, pronto. E depois tem as duas alças, esta aqui mais pequenina, e esta maior, muito, muito gira. E agora, vamos passar para os presentes do lado da minha família. Vamos começar por mostrar os chocolates, que assim é mais fácil de os despachar. Então, este aqui, que é o recete de torrão, ou algo assim, que foi o meu irmão que me deu, estes presentes não foram mónicos, vinham com outras coisas, mas pronto, assim, tiro logo os chocolates daqui da lista. E estes que eu, sinceramente, nunca na vida vi, parecem os Ferrars Rocher. Depois, como em todos os Natais, há sempre alguém que compre esse dinheirinho. Recebi esta carteirinha aqui, que é cheia de brilhantes, e eu não sei se ela é de pele ou não, mas parece, pelo menos, ter um cheiro de pele. E tem aqui esta, aqui, tipo para cartões, e esta, tipo para moedas. Então, yes. Recebi este livrozinho, que se chama Apaixonei-me pela Esperança. Eu já não me lembro sobre o que é que ele é, mas eu pedi este livro para o Natal, e recebi-o, ainda bem. Mas, lá está, eu já não me lembro sobre o que é que é, mas eu lembro-me de ter lido a sinopse na Fnac, e ter gostado, e então pedi este livro, e pronto, os meus teus deram-me este livro, que tem uma capa super gigante, na minha opinião. O meu irmão, que me conhece lindamente, além de ter dado um dos chocolates que ali estava, deu-me também este género de planner, de, pronto, de semana. Portanto, temos aqui, manda-te-cho-ser, e enfim, pronto. E ele é assim, muito simplesinho. É mesmo, ok, vocês não estão a ver absolutamente nada. Ok. É assim, super simplesinho, e eu adoro, porque como vocês podem ver aqui atrás, fica super clean, que é das coisas que eu mais gosto, e eu adoro coisas, tipo de escola, de agendas, planeamento, portanto, o meu irmão conhece-me, eu adorei. Ora, recebi outra manta, mas esta aqui é assim bege, e vocês não vão conseguir ver nada, mas, resumidamente, esta manta é daquelas que tem umas mangas para vocês enfiarem os vossos braços, para estarem, tipo, deitados na cama ou no sofá, o que quer que seja, com a manta por cima, com os braços enfiados, a mexer no telemóvel, a ler um livro, a fazer coisas com as mãos, percebem? Portanto, mais uma mantinha. Depois, dos meus pais, este foi um presente não só para mim, mas para mim e para o Gwen, ofereceram-nos este, este portalezinho, que lá dentro tem este papelzinho, que, resumidamente, é um voucher, para gastar em viagens, numa agência de viagens. Depois, individualmente, para mim e os meus pais, ofereceram um bilhete da FNAC, que é para um espetáculo de magia. Recebi este lenço aqui, que é da Parfois. Recebi esta suede, que é assim, para aí depois, tem o símbolo, o símbolo, que é escrito em brilhantes, em prateados. Recebi este saco de estrada e vários, que não percebi se isto vem com as encomendas ou não, mas a minha avó deve ter encomendado, e se calhar veio este saco de oferta, não sei. Mas vim então com duas blusas, que estavam na minha lista do Pai Natal, que é esta aqui, que é castanha, com, assim, a bola, meia bola, vá. E não é assim comprida, é mais curta. E pronto, é de malha. E ainda, esta aqui cinzenta, são básicos. No fundo, são básicos que eu, entre aspas, pedi a barra, coloquei na lista do Pai Natal. Afinal, ainda me saltou aqui mais um chocolate, tinha-me dizer, de extinção da Ferrero. É aquela bolinha, que acho que traz três chocolates, se não me engano, da Ferrero. Recebi este kitzinho aqui, que tem, assim, uns miminhos, que é um creme, um gel de banho e uns sais de banho. Depois, recebi esta malinha aqui, que é da Parfois. Portanto, está assim, como depois tem aqui a alcinha. E recebi um live cooler, que tem um spa para dois. Estes foram os meus presentes de Natal, por isso, vamos terminar o vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem interessado em alguma coisa, podem mandar mensagem privada, pode ser que eu consiga arranjar o link de alguma das coisas. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo, que tenham passado um bom Natal com os vossos familiares, os vossos amigos, os vossos namorados, as namoradas. E pronto, que sejam muito felizes e tenham um bom ano novo. Beijinhos e até ao próximo vídeo.